Eu estou em São Paulo desde a semana passada que eu vim fazer um curso na ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu sou aluna da escola e o meu curso era na quinta, na sexta e no sábado, mas na quinta-feira já de manhã eles já enviaram um e-mail suspendendo as aulas. Mas fiquei no prejuízo porque fiquei sem as aulas e estava aqui, não tinha como voltar, tinha que esperar o dia certo. E aí eu tinha conseguido licença do trabalho para vir para cá, para São Paulo, fazer esse curso. Chegando aqui hoje, a minha chefe mandou uma mensagem dizendo que como eu estou viajando, e São Paulo é a região onde tem o maior número de infectados, é que eu chegando em Brasília, ou seja, hoje à tarde, estou indo para o aeroporto agora, eu fico em casa por sete dias e desenvolvendo algum sintoma, eu fico em casa por mais 15 dias. Eu trabalho lá no Senado Federal e essas são as recomendações da presidência, do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Então é isso, vim para São Paulo, não estudei, vou voltar para Brasília e não vou poder sair de casa. É isso. Bem, aqui em São Paulo, o que eu tenho percebido é um cuidado maior das pessoas com a sua própria higiene pessoal, por onde a gente passa tem álcool gel, dentro do Uber, nos restaurantes, em shoppings, mas percebo também que todo mundo está levando isso com naturalidade, vida que segue, adaptando aquilo que é possível, mas seguindo suas agendas e cumprindo seus compromissos. Aqui em Brasília, o decreto do governador Ibanez suspendeu por 15 dias aulas na rede de ensino, pública e privada, em universidades também públicas e privadas. Bares devem até manter seu funcionamento, desde que tenham mesas com distâncias de até 2 metros entre uma e outra. Academias também estão suspensas de suas atividades. Eventos acima de 100 pessoas também estão suspensos com suas atividades. A Secretaria de Educação está aí alugando e adquirindo equipamentos para aumentar o número de leitos nas UTIs, numa possibilidade de aumento de demanda de acesso a esses serviços, serviços hospitalares públicos. E há uma orientação também para que as pessoas executem o máximo possível, pelo menos nesse período aí, um home office, um trabalho da sua casa. Há um problema com as creches, que na segunda-feira, aliás, no final de semana, foi liberado para que as creches funcionem. Algumas voltaram a partir de hoje, outras vão voltar amanhã, mas há o temor aí de alguns pais de mandarem seus filhos para as creches nesse período. Essa é a nossa situação aqui. Aqui em Brasília, desde a semana passada, as aulas estão suspensas em escolas, faculdades e universidades. E essa suspensão, no final de semana, foi prorrogada pelo governador do Distrito Federal por mais 15 dias. Além disso, estão proibidas sessões de cinema, teatros, apresentações culturais. Mas as academias de ginástica, de esporte, também estão proibidas de desenvolverem as suas atividades. Não podem funcionar. Aqui no Congresso Nacional, onde eu trabalho, já há restrições de acesso desde a semana passada, válidas pelo menos até o dia 30 deste mês de março. Só entram aqui as pessoas credenciadas. No mais, acesso proibido, visitação suspensa. Oi, gente. Olha, aqui no Recife, as pessoas já estão entendendo a gravidade do momento, da situação. Há pouca gente circulando nas ruas. O movimento nas academias já é menor. A prefeitura do município e o governo do estado estão agindo também de forma muito rápida e eficiente. Há reuniões diariamente para decidir que decisões tomar, dependendo da situação em Pernambuco. As aulas estão suspensas no município e no estado. Faculdades também suspenderam essas aulas. Escolas particulares tomaram a mesma decisão. E há oito casos aqui confirmados. Seis de pessoas que vieram da Europa já com o coronavírus. Um, transmissão local, que é uma senhora de 97 anos de idade, que teve contato com um casal que veio da Itália. E o outro é um canadense, que veio num cruzeiro das Bahamas. Esse navio está atracado aqui no Recife. Estão decidindo o que fazer, como as pessoas vão voltar para suas casas. As pessoas desse navio. E a Anvisa solicitou também que sejam suspensos os voos vindo de fora do Brasil, aqui para Pernambuco. Eu acho que o principal é a consciência de cada um de nós. Fica em casa, quarentena sim. Vamos entender a gravidade do momento todo mundo. Porque dessa forma a gente consegue minimizar os efeitos desse coronavírus em toda a população. Tamo junto, né gente? Aqui no Canadá, o governo tem tomado uma série de medidas para conter o avanço do coronavírus. Desde quinta de manhã, que o governo já anunciou que escolas, creches e universidades deveriam ficar fechados durante duas semanas. E quando foi no domingo de manhã, eles anunciaram que serviços não essenciais como bares, academias, restaurantes, deveriam reduzir a sua capacidade em pelo menos 50%, se não fechar completamente durante esse período. Então há todo um esforço do governo canadense no sentido de conter o avanço do vírus e de evitar que aconteça por aqui situações como nos países da Europa, como Itália e França. Aqui em Nova York, os pontos turísticos que não são a céu aberto estão todos fechados, como o Broadway, teatros, museus, restaurantes e bares. Parece que a partir de amanhã estarão todos fechados também. Supermercados, conveniências ainda estão funcionando, mas a gente já percebe um nível de abastecimento menor. E com a rua pouca gente andando e pouca gente de máscara também. Aqui em Londres, um sentimento que eu compartilho com algumas amigas minhas é o sentimento de apreensão. Apreensão do que vai ser feito, de que medidas irão ser tomadas. Porque, por enquanto, escolas estão funcionando, museus estão funcionando, estabelecimentos comerciais estão funcionando. Apesar de que estão realmente mais vazios, mas, teoricamente, parece tudo normal. Então, o que a gente vê nos noticiários, o grande questionamento no momento é o que vai ser feito pelo governo? Que medidas irão ser tomadas nesse momento? Aqui na Alemanha, as escolas e as creches estão fechadas em todo o país a partir de hoje. Aqui no sul da Alemanha, na cidade de Freiburg, a escola da minha filha, que é franco-alemã, está fechada desde quarta-feira passada. E hoje, as autoridades alemães também resolveram fechar as fronteiras com a Suíça, com a Áustria e com a França. E na França, na região da Alsácia, que faz fronteira aqui, está sendo considerada agora como uma região de risco. Aqui em Barcelona, a Espanha decretou o estado de alerta que é previsto para crises sanitárias, grandes catástrofes e paralisações do serviço público. Será permitido sair na rua uma pessoa por casa e em caso de extrema necessidade. Só estão abertas farmácias, supermercados e serviço médico, hospitais. Ainda se vê pessoas nas ruas, o transporte público foi reduzido pela metade. Oi, me chamo Gisele, eu moro aqui em Paris desde 2017. Eu estou aqui após escutar o pronunciamento do Macron, presidente da França. Estou confinada aqui com a minha filha Jaqueline. E eu acho que vocês todos já escutaram, mas ele restringiu e radicalizou o deslocamento. Ele pediu confinamento mesmo porque não houve uma conscientização dos franceses em relação à seriedade desse vírus, à rapidez que ele se propaga e o aumento estúpido de casos em 48 horas. Então, na minha opinião, a medida dele foi correta. Se vocês querem saber aqui o meu dia a dia, eu estou confinada. É muito complicado porque, por exemplo, hoje eu fui na farmácia. A gente respeita um metro de distância. A gente não vê quase pessoas na rua. É difícil realmente ficar confinado. Nós temos aqui, por exemplo, eu tive que consultar um médico e eu fiz uma teleconsulta. Eles não estão mais fazendo consultas físicas em relação ao vírus. Eles fazem teleconsultas e mandam a receita através do site. E lá vamos à farmácia. Chegando na farmácia, a gente enfrenta uma fila grande, respeitando o metro de distância. E tomamos aqui as medidas que todo mundo sabe que existem. E estamos tentando conter esse vírus da melhor maneira possível. Não é fácil ficar confinada. Não é fácil. Eu estou sofrendo e eu confesso que estou bastante inquieta, bastante apreensiva. E muita fé em Deus que o mundo vai sair dessa guerra sanitária aqui do qual ele declarou guerra. Nós estamos em guerra. Mas se Deus quiser, vamos aguardar. Ele falou em 15 dias ou mais, dependendo do desenrolar do histórico do vírus. Então vamos ser positivos. Um beijo para vocês. Aqui em Roma, estamos passando por uma situação que eu não poderia imaginar há duas semanas atrás. Meu filho e eu praticamente não saímos de casa. Fazemos nossas compras online. Ele tem as aulas online. E assim vamos ficando e pretendemos ficar até que essa crise termine. É muito bonito ver as pessoas no final da tarde, nos balcões, cantando, tocando seus instrumentos. Umas tentando alegrar as outras. Para sair dessa situação de confinamento, que não é fácil. Eu espero que o Brasil aproveite essa experiência da Itália para se prevenir. O Brasil원, que não é experiência da Itália para se ver também. E aí O Brasil E aí E aí O Brasil